Bom dia amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu aproveitei que apesar de estar muito frio, deve de estar uns 6 graus, aí minha garganta dá até ruim, mas como tava solzinho, mas como tava solzinho eu aproveitei, falei vou dar uma passeada lá em Tui, que dá 45 minutos aqui de ônibus de aguarda até aqui, é uma cidade bem bonita que faz aí divisa com Valença, que é Valença do Minho em Portugal, não sei se vai dar tempo de ir lá hoje, mas eu vou fazer bastante imagens aqui da cidade pra vocês e se der tempo ainda vou dar um pulo até Valença também pra conhecer que é fantástica também, se não der, no próximo dia eu vou pra lá. Então bora lá comigo conhecer Tui e aproveita as imagens que eu vou fazer aí da cidade, bora lá? Tui e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.